Lacrado pela Polícia Federal do Brasil. Badola, o que aconteceu? Não aconteceu nada. É a fitinha que foi usada para pregarem o número de lote do Vectra Branco que a gente comprou no leilão da Polícia Federal. Está aqui um Vectra GL 2000. Vocês acompanharam a compra desse carro. Rodrigo e Ortega lá no meu escritório. A gente dando os lances, aquela empolgação toda. Nesse mesmo dia, a gente comprou, além desse Vectra GL 2000, um Rover 95 verde com interior beige. Foi para isso que a gente se inscreveu no leilão. E ainda o Opala da Polícia Federal, o Opala Preto, que estava em um outro pátio. O Opala foi o primeiro a ser liberado. Estava em São José do Rio Preto. E ontem, a gente foi lá na Água Branca para retirar o Rover e o Vectra. Uma surpresa desagradável foi que os carros não tinham chave. O Rover perdeu-se a chave e o Vectra estava com a chave errada. Não era a chave dele. Então, a gente acabou perdendo um dia porque a gente saiu ontem pela manhã lá da Polícia Federal, lá do pátio. E a ideia era já começar a mexer nos carros, mas a gente teve que ter um chaveiro para fazer chaves para esses carros. No caso desse Vectra aqui, a chave tem um chip, tem um módulo, então foi um pouco mais complicado. E na do Rover não tinha o modelo. Então, a gente teve que fazer provisoriamente enquanto não traz do exterior uma chave virgem de Rover. A gente teve que fazer duas chaves, uma chave de Mercedes para o contato, uma chave de Uno para as portas. Ficou um negócio meio estrambólico. Mas hoje a gente vai começar a mexer nesse Vectra, que vai ser uma delícia jogar uma água aqui, nessa traseira imunda, suja, aqui no bocal da gasolina. Olha que sujeira que está aqui. Mas ele é bacana, ele tem potencial, ele é lisinho. Para isso, para nos ajudar nesta missão, estamos aqui com ele, o japonês da Federal... Não, o Rodrigo. E aí, Rodrigo? Tudo bem? Tudo tranquilo. Em primeiro lugar, eu queria fazer um grande agradecimento. O quê? O Rodrigo ontem, ele ia só dar uma ajudinha para fazer, mas perdeu a tarde inteira no chaveiro. Ah, não, normal. Desmontou o Vectra todo aqui para tirar o módulo da chave, né? Para fazer a chave com o chip. Olha aqui. Foi complicado, né? Olha, chave novinha, feita ontem. Uma pena não ter a chave original do carro, a gente já teria começado isso, começado ontem a fazer os trabalhos, né? E o do Rover mais chato ainda, que teve que fazer duas chaves. O Rover, eu acho que ele perdeu a chave faz tempo, porque o miolo dele já foi desmontado, já está furado, já está tudo bagunçado o miolo do Rover. É, talvez a gente vai ter que trazer um cilindro. Procurar um miolo novo, tudo... Entendi. Mas não é tão urgente. Vamos lá, pelo menos agora está funcionando, né? Sim, sim. Mas onde nós estamos? Estamos aqui na casa dele. Fernando Hortel... Olha, veio maquinado o homem agora, hein? Eita, nós daqui a pouco vai estar lacrado pela Polícia Federal na tua testa aqui. Tudo bom? Tudo bem, Madonha. Estivemos ontem aqui. Ó, se vocês não viram, vê aí na programação do canal. Ontem a gente veio mostrar a finalização da primeira fase. Aqui, ó. A Quantum do Ortega. A gente veio mostrar a finalização da primeira fase da restauração do Passat VR6. Estamos de Mercedes de novo essa semana. Fazia tempo que eu não andava de Mercedes, estava com saudades. E aqui o nosso Passat. Ó, ontem quando a gente pôs ele para fora, estava chovendo. Olha que bonito que ele está aqui, né? Com os emblemas no lugar. Mas a gente tem um vídeo que a gente mostra tudo o que foi feito nele e o que falta fazer para a segunda etapa da restauração que a gente vai fazer em algum momento oportuno, mas que não vai demorar muito. Esse carro volta lá para Badolato Street, né? Já com uma cara bem melhor. A gente vai indo atrás de alguns detalhes e algumas pecinhas. Quando fizer sentido, a gente traz de novo para fazer a segunda parte. Mas já está com uma outra cara, né? E eu convido vocês para assistir o vídeo dessa finalização, dessa primeira etapa que já está aqui no canal, tá? Bom, o negócio de hoje é o Vectra Branco. Esse carro, dos três carros que a gente comprou no leilão, foi o carro que a gente fez uma compra financeiramente, mas sem sentido. A gente pagou nesse carro muito próximo do que valeria um carro desse andando, né? A gente fez... A gente viu... Olhou pouco o carro até agora. Algumas coisas foram positivas, né? Essa lateral tirando essa porta aqui é bem legal, o carro é bem bacana. Mas, olhando a quilometragem, é um carro extremamente rodado, vocês vão ver. E a gente não faz ideia de que estado estão os pneus dele, né? Vocês já viram o vídeo da gente tirando lá também. Queria agradecer o helicóptero que está participando aqui do nosso vídeo. É o... Águia Dourada. É... Ortega, vamos começar por onde? Então, eu estou pensando o seguinte aqui, né? Diga. Eu já mandei uma mensagem para o Aldo, então ele vindo para cá, a gente já começa mexendo a parte do motor. Então, antes dele chegar... Fazer uma limpeza no motor. Tá bom. Ou seja... A única coisa que eu fiz aqui é abrir a tampa do motor e coloquei com a proteção aqui na... Para a gente poder molhar. Isso. Então, eu estou com o shampoo pronto ali. Bom, eu acho que devia jogar o produto aqui, deixar agir aqui e começar a mexer. E nos outros pontos também. É, porque tem coisa aqui que vai demorar um pouco para desencraquelar, né? Deixar agindo. Uhum. Ó, uma coisa boa que teve, esse porta-mala não abria ontem lá na saída do pátio, agora está abrindo. E no porta-mala tínhamos uma surpresa boa. Foi a calota remanescente que faltava, né? É mais que paradinha. É, por isso que ela está aí, porque não está parando no carro, né? Não, não, acho que para, ó. Para, está só quebrada. Está só quebrada aqui. Entendi. Não, agora é bom o porta-mala. Sabe o que é 49,09? É a 49ª semana do ano de 2009. Do pneu? É. Do pneu, não, do carro mesmo, isso aqui, deve ser finalizado na 49ª semana de 2009. Não, o carro já não é. Então deve ser 9,09. Será que tem uma perninha apagada ou eu chutei com as quatro patas e errei? Os pneus, o que eu vi, os pneus, os pneus têm essa questão da data de fabricação. Eles são todos de 2008. Entendi, foi quando foi trocado. Aquele ali, eu acho que é 2006. E esse aqui? Olha lá, semana 21 de 2006. Bom, vamos mostrar coisas bonitas. Ó, olha o adesivo aqui da Glaserich, está novinho, novinho, novinho. A gente tem aquele Vectra GSI 9,6 imaculado, baixíssima quilometragem, quando a gente chegou não tinha mais esse adesivo, já tinha caído. A gente comprou uma reprodução, não é? Esse aqui está perfeitinho, perfeitinho. Aqui, ó, o selo da troca de óleo lubrificante também. Parte interna da tampa está zeradinha. Parte externa tem um amassado aqui. Eu não sei se dá acesso para a martelinha, acho que até dá. Né? Para depois tentar desamassar e só fazer um... Tipo a mão aqui, Falando isso, você gostou da funilaria que eu fiz no rover? Eu não vi, hein? É, vou ver. Eu tomei um susto para falar a verdade. Por que o carro chegou? Aí comecei a olhar o teto e falei, ué, eu não bebo? O que aconteceu com esse teto? Aí eu falei, será que alguém, eu pensei, será que alguém foi lá no... visitar o carro depois da gente? Não, foi a gente mesmo. Você vai ver no vídeo. Eu vou ver no vídeo. Boa, 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 boa. Essa moldura aqui está quebrada, né? É essa. Cara, assim, né? A gente... Aqui, ó. Desculpa. A gente... Ah, tem que ser com a chave. A gente pegou esse carro porque a gente quer levantar ele. Mas, assim, se alguém fosse comprar para tentar ganhar dinheiro, já era, né? Só teve que gastar com a chave. Guincho. Meu, já dá para comprar um carro, já daria para comprar um Vectra GL andando, né? Mas, a gente gostou da história de ter um carro da Polícia Federal branco. O B1, né? B2, né? O B2, o B1 é o seu. Isso. Que a gente não tinha nenhum B1. Tem o B2 lá, que é o... Não, a gente tinha o seu B1, a gente não tinha nenhum B2. A gente tinha o seu B1, os seus B1 e os meus B3. Exato, exato. Né? Que é o... O design original e o segundo facelift. Esse aqui é do primeiro facelift. Então, a gente fez a lambança. Como Deus ajuda os loucos. O que a gente gastou a mais nesse carro, eu acho que a gente fez um bom negócio no Opala, né? Que estava bem novinho. O Opala realmente valeu a pena. E não fizemos um mau negócio no Rover, porque o Rover realmente saiu mais ou menos naquilo que a gente imaginava. Posso pedir uma coisa? Pede. Como eu não estava no vídeo do Rover, mas uma coisa que está na minha cabeça e eu pedi ajuda aos universitários. Diga. Quanto Rover daquele 620S tem no Brasil? Eu não sei. Eu já vi fotos de um vinho, um vinho meio rosado, abandonado em algum lugar que me mandaram. Vai lá, Badola, salva, salva, salva. E ontem, nos comentários de uma foto que eu postei, o cara falou assim, ah, eu lembro desse Rover verde aqui no Porto, fazia não sei o que, era ele e um rosa. Que pode ser o vinho. Que é esse vinho que eu falei, porque era um vinho meio rosado, abandonado. O que eu queria pedir para a galera deixar no comentário se conhece, se já viu algum outro daquele, porque na busca só a gente só achou dois. Só achou dois. Não fui eu que busquei, né? Imp barra Rover. Ah. É. É, aquele vermelho, os dois teve o seu branco e o verde, então. Provavelmente. Entendi. Por isso que eu estou pedindo ajuda para todo mundo, se alguém viu. Eu já vi esse escombro, foto desse escombro vinho, e agora tem um relato de um vinho, e o nosso amigo Goiano, lá do, que é membro do canal, tinha uma história com um, também nos anos 90, tal, mas eu não lembro exatamente da história dele, não lembro que cor era. De repente é o mesmo vinho, vai saber. E o vinho já, e o vinho já baixou e já não está mais na base. Na pesquisa, atualmente, só achou dois. Entendi. Por isso que eu peço interessante. Mandem aí, mandem aí, mandem aí. Hoje é o menino do spray. É, o menino maluquinho do spray. Só para começar a derreter a a craca. pedeira. Mas eu já vou vim com a espuma agora. O outro produto que é mais próprio para graxas. Bom, a gente estava falando que a gente queria ter um carro, que esse carro foi da Polícia Federal, tal. Você sabe onde esse carro trabalhava? Espera aí. O manual já levei embora. Não, mas tinha um documento aqui. Ah, tinha um documento? O manual foi tirado na Orca, né? Mas não na Orca de Belo Horizonte como saiu o nosso Opala SS. Quer dizer, era motor alto, né? Quando era o Opala SS. E depois o nosso Ômega 98. É na Orca de Brasília. Mas o documento dele estava registrado em... Brasília, não? Não, era uma outra cidade. Cadê o documento dele? Vamos lá. Vou ter que olhar a foto. Tá Guatinga, não é isso? Não. Não? Não sei nem onde é. É, porque ele tem as revisões no manual ali. Depois eu pego o manual. As revisões estavam em Brasília DF e na capa do manual está lá Orca Taguatinga DF. Não. Ele estava registrado. E ele fez as duas primeiras revisões em Brasília. Isso é certeza quando era novo. Depois pode ter sido deslocado para outro lugar. Regulando a máquina para começar a brincadeira aqui, hein? Come on. Showtime. Esse daqui é um desengraxante só por curiosidade, né? O que o pessoal às vezes pergunta nos comentários. Esse é um desengraxante, tá? Uhum. Aí você vai jogar um pouquinho e vai deixar agir. Deixar agir. Ó, já ficou branco o carro. Olha aqui, aqui. Ah. Porto Grande é no Amapá. No Amapá o carro ficava. Olha que legal. ele estava registrado em Porto Grande. Caramba, o carro rodou, hein? Por isso que tem essa quilometragem toda, né? Nessas regiões aí de uma cidade para a outra é tudo longe. Porto Grande. Departamento, Ministério da Justiça, Departamento de Polícia Federal. Porto Grande. Que loucura, hein? Ah, não. Pera aí. Ah. Calma aí, esse aqui é do Rover. O que é o documento do Rover? Ah, é o do Rover, esse? Olha que loucura. Ah, então não é esse, é o Rover que está em Porto Grande. Estava dentro desse carro. Ah. O documento do Rover estava dentro desse carro. Calma aí. Não, volta, volta. Nossa, volta, volta. Fiz confusão. Volta tudo. Por isso que esse documento está aqui. Esse documento está no Rover. Ah, mas não é do Rover. É do Rover. Ah, é do Rover. Ah, entendi. Aqui o banco do Rover. Ah, o Rover ficou no Amapá, então? Olha isso. 95, 95, Rover. Uhum. Olha lá, Porto Grande. Porto Grande. Então esse carro aqui não foi para o Amapá. Não, é o outro. Confundi tudo. Confundi tudo. Mas, por exemplo, pega a placa dele e bate o Sinesp para ver onde está. Hoje está em São Paulo. Já está com o Mercosul em São Paulo. Ah, está com o Mercosul em São Paulo. E o Rover também? O Rover eu não vi. Mas dá para saber também. Entendi. Olha que loucura, hein? Vamos descobrir o Rover. E, Manola... Eu? Presente. Essa história de lavar o motor sabe como é que é, né? Ah. Ou as pessoas apoiam ou elas odeiam, né? Ah. É... Primeira... Primeiro argumento a favor de se lavar o motor é que você não precisa ter medo. O motor não é... Meu Deus! Chegou água aqui e acabou com o motor, tá? Ele tem sim. Ele é preparado para... Até no dia que você está andando na chuva vai acabar molhando, vai acabar sujando e tal. Então, não vejo problema nenhum. Não tem problema em lavar o motor. Em lavar o motor. O que você não pode é submergir o motor. Claro. Então, indo com calma, com o jato controlado de água, isso é aquela diferença, né? Quando a gente era moleque e tinha aqueles relógios digitais que vinha escrito Water Resistance. E o pessoal achava que era waterproof, né? Isso. Achava que era a prova d'água. Ah, Water Resistance. Enfiava dentro da água e estragava. Ah, mas estava escrito aqui. Uma coisa é ser resistente à água, outra coisa é ser a prova d'água. A prova d'água, mesmo assim. Resistente à água é que você toma chuva e não deu nada. A prova d'água é que você entra na piscina, na banheira, no mar, no oceano, na lava do vulcão, sei lá o que. Então são coisas diferentes, né? Então aqui você pode bater água, mas não pode submergir. Lógico que depois um procedimento legal é passar um soprador de ar, né? Você vai eliminar de algum cantinho, algum conector. Aqui não tinha casa do Mickey, né? No Rover que tinha, né? No Rover. O Rover não está com o Mercosul, mas vai virar, né? E está o quê? Está São Paulo? Está São Paulo. Não, o seu Rover passou pelo Amapá, então. Que loucura, hein? Se esse carro falasse, o que será que ele já viu? Já passou e foi registrado lá, né? Ortega, passa aqui nessa torre do amortecedor aqui, que aqui acho que vai dar um visual legal, ó. Ó! Ó que delícia! Parece aquela aquela doutora Lila que espreme os cravos, que o pessoal fica assistindo. Doutora Lila. Ó, o cofre dele é bonito, né? Sim. O cofre dele é bonito. É sujo, mas é bonito. Tem que lavar. Algumas vezes. É por curiosidade, o módulo dele fica aí de baixo, né? Estão bem protegidos. Agora você não vai nem enxaguar, né? Vai deixar curtir um pouco aí. É, o produto tem um tempo de ação, né? Alguns minutinhos. Mas a gente já vai bater água já. Tá bom. Eu quero ver essa tampa traseira aqui, ó. Essa tampa traseira aqui vai ficar demais. Tem um cheiro de gasolina velha. O que passa? Não, só mais produto aqui nessa parte que tá bem... Uhum. Vamos fazer a língua. Você jogou aqui... Olha o chantilly. Chantilly. Agora vai ali. Posso zoar tudo, não? Claro. Eu tô ansioso pra jogar um pouco naquela tampa pra deixar adinho. Na tampa? Pode jogar, pode jogar. Só um pouquinho. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Deixa eu resolver o jato. Vai por esse lado aqui, ó. É, eu quero jogar um pouquinho na tampa aqui. Só vou zoar o trabalho do Ortega aqui. Ah, mas deixa adinho, né? É, é, é. Isso. É que eu não vi a hora. Desde a hora das fotos, Ah, peraí, deixa eu ver. Eu queria fazer isso aqui, ó. Ah, você quer jogar na tampa? Não, não. Eu quero jogar na tampa fechada, fechada. Ah, tá, tá. Pra ver isso aqui, ó. Quer ajuda? Não precisa. Não. 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 Pronto, já fiz a minha parte. Tô contente agora. Tá contente agora? Ah, mas é satisfatório, né? Começa a voltar a cor. Voltar a cor aqui, que dá. Esse não vai dar pra dar voltinha no parteirão. Hum? Esse não vai dar pra dar voltinha no parteirão. Você acha que não? Sem placa. Ah, é verdade. Verdade. Dá pra ir pra frente. É o primeiro que vem sem placa, né? É, os três vieram sem placas, né? É, é. O primeiro leilão. Ah, o primeiro leilão. Vocês estão fazendo o primeiro leilão, você tá achando que vocês vão fazer mais leilões, é isso? Esse é o primeiro. Ô, Rodrigo. Sua gravação da segunda metade do vídeo do Rally ficou muito boa, viu? Foi show, né? Por quê? Por quê? Porque você foi parado lá? Ah, tive que tentar recuperar, né? Mas não recupera. O Rodrigo foi parado porque o pessoal lá não tinha visto o Corsa com placa preta. Opa! Tudo bem, brother? Jóia? Beleza? Não, hoje não. Obrigado, hein? Tá bem. É. Aqui falta aquela tampa Flex Power que o Vini arrumou pro Rafa. É. É uma tampinha bem aqui, ó. Uhum. Valeu. Falou. Flex Power. Mas ele já é Flex? Esse carro 2000? Então não é Flex Power. É uma tampinha que vem escrito qualquer outra coisa. Chevrolet. Chevrolet, né? Chevrolet. Chevrolet. Isso. Flex, acho que tá lá, né? Isso, mais pra frente, é. Vamos bater uma água já? Então, você tinha o homem da escorreira. Ó, na tampa quem bate sou eu, hein? A tampa é minha. O resto vocês fazem o que vocês quiserem. Ó, o jato bem aberto aqui, cara. Ele não dá pra você nenhuma, ó. Uhum. Não, o legal é que depois que a gente fizer tudo isso, ele vai ficar só sujo, né? Só tudo. Ele não vai mais ficar encardido. Não, o legal é que depois que a gente fizer tudo isso, ele vai ficar. Não, o legal é que depois que a gente fizer tudo isso, ele vai ficar. Não, o legal é que depois que a gente fizer tudo isso, ele vai ficar. Não, o legal é que depois que a gente fizer tudo isso, ele vai ficar. Não, o legal é que depois que a gente fizer tudo isso, ele vai ficar. Não, o legal é que depois que a gente fizer tudo isso, ele vai ficar. Não, o legal é que depois que a gente fizer tudo isso, ele vai ficar. Não, o legal é que depois que a gente fizer tudo isso, ele vai ficar. Essa espuma parece uma clara em neve Sabe aquele volume todo Mas depois que ela seca não sobra nada Uma curiosidade, a bateria está desligada Sabe por que tem que desligar a bateria? Se cair a água pela ligada, pode dar um crawl Vai dar um crawl Rodrigo, no vídeo que a gente gravou lá com o Opala Na segunda-feira, com o Orlando, com o Biel, o Rafa Eu dei um spoiler, um spoiler não, um teaser De que veio um Citroën novo por aí Mas eu não falei mais nada, nem o que é, do que não é Só falei isso Deixa que a gente vai Só falei que o principal envolvido era você Apesar que isso eu não precisaria ter falado Deixa que essa história vai Sim, no seu devido tempo É, e vai, como é que se diz? Vai movimentar Vai movimentar a comunidade francesística Exatamente Que beleza, que beleza Vamos lá na tampa? Vamos, vamos, vamos Prazer? Peraí, deixa aí eu agora A tampa é minha A tampa é minha Chá pra mim aqui, ó Põe um pouquinho pra não arrancar os emblemas Sem muita pressão, né? É, essa daqui É uma sujeira mineral, provavelmente, tá? É terra Terra, tá? A gente passou um produto desengraxante Então aqui é pra gordura É pra gordura Então talvez não vai sair Junta o fato do carro estar parado há anos Sim Então ele não vai ser aquela situação Claro Que a sujeira vai sair, ele vai ficar um branco Maler Perfeito, vai ter que esfregar, né? Ainda vai ter que esfregar É, orca Orca, é Orca, baleia assassina Mas feito devido ao disclaimer É isso aí Ó, vamos ver aqui como que tá o jato Aperta aí Pronto Tem outra fraca Pode ser aqui Ó, aqui ó Pronto Pronto Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ah, é porque tá mais... Ah, vai sair tudo, ó. O paninho aqui, ó. Vai sair tudo. É, agora tem que vir com um paninho, não tem jeito. A máquina é boa pra isso, pros interstícios. Aí, ó. Agora precisamos de um pano, né? O que? Jogar aqui? Tem. Qual o produto? A Voltega jogou aqui. Ah, aqui dentro. Olha que legal a diferença aqui. Carro branco. Olha ele assim, que legal. É, ó. Voltando a vida. Limpando mesmo, hein? Rodrigo, deixa eu só fazer uma graça aqui. Tá tanto? Aqui, ó. Peraí, deixa eu só fazer um pouquinho. Aqui, ó. Puxa um pouquinho pra arcar o carrinho. Ouija. Ok. O que? Ok, ó. Ok, ó. Oi, como é que é? Ah, estou mandando um para o mecânico Ah, você falou para ele que você comprou óleo? É, óleo, quinto de óleo Ele perguntou o que eu já tinha comprado Entendi Começou a chover ou é o japonês que está molhando? Não, eu acho que é a chuva do Rodrigo Bom, aqui se vocês perguntarem qual é o plano Meu plano é tentar desencardir ele ao máximo Fazer um martelinho nessa porta Pintar os dois para-choques E ver o que acontece Mas isso depois do carro Hã? Estava curioso com essa sujeira Aqui é um geni É sujeira Mas tem que esfregar Ó, é sujeira Faz aqui, ó Acho que vai melhorar bem aí, né? Vai A gente está bem amarelada no meio O que complicou aqui é a tampa É, porque a tampa craquelou, né? Plásticos É, esse plástico Olha que engraçado Foi uma reação Não, é que esse é o modelo opcional Que era a tampa Couro de jacaré Couro de jacaré Albino É o Gator Albino Gator Grain Albino Gator Grain Albino Gator Grain Gas Tap Aqui, ó Olha os encostos de cabeça de trás Estão em cima do banco E os filmes A gente já tira já? Ou leva um dia no sítio Que estiver com bastante sol Deixa ele torrando? Eu tenho a máquina de vapor Você tem a máquina de vapor? Eu já usei ela para tirar Isso o filme Ajuda bastante É, é melhor que o sol Porque você controla É, você controla O grande problema De tirar isso o filme É o vigia, né? Ah, não Aí tem que ser com calma Aí é É, tem que passar o dia lá Traz um monge chinês Para te ajudar Que tem bastante paciência Fica lá Vai tirando Calma, aqueles filetinhos lá São bem É Emulando cânticos Vamos jogar mais uma água aqui Aqui Vamos lá. Estou fazendo umas fotinhos aqui para postar um teaser para os senhores no Instagram. Então sigam a gente lá no Instagram também. Arroba Gbadolato como canal. Sempre posta algumas coisas aí. A medida que a gente vai fazendo, antes do vídeo, vocês saberem o que está rolando. Depois vocês entendem o contexto assistindo o vídeo. Essa coifa da alavanca, eles estragam em tudo quanto é carro. O carro que não baixa a quilometragem e tal, tudo zoado também, né? A original não aguenta, né? A original não aguenta, é um tecido muito... tecidinho meio safado. Ortega, quantos meses você sonhou com o Vectra GL na sua casa? Quando chega, não é o verde ou o branco. 229 dias. 229 dias. Parece aquele filme Agua Paçoca do Netflix, né? 229 dias pensando em você. Ele já vai servir para eu matar uma dúvida que eu estou há mais de 229 dias. Qual dúvida? O que é se cabe naquela vaga. Mas você falou que fez uma medida estequiométrica no detalhe que o B1 caberia e o B2 não. É, conforme o tamanho dele lá no manual do automóvel, o B1, coloca lá 447 milímetros, né? É, centímetros. 447 centímetros. E aí eu peguei, coloquei a trena ali, deu 447,5. Nossa! Agora esse meio, esse meio inclui a largura da barra da grade ou não? Então, aí o que acontece nesse daqui é que o para-choque foi reformulado, o facelift. Ele é um pouco maior. Ele já é tipo 449. Nossa, aí não vai dar. Não, sabe o que era moleque que fazia muito lá? Não no bairro onde eu morava, mas no bairro embaixo, lá na Chaca de São Antônio. A gente via muito o portão com bundinha. Manja, portão com bundinha? É, aí ficava a traseira do Curcel 2, do Dão Rei, assim. Verdade. Tem a opção também, verdade? É. Imagina que você vai gastar para arrumar o portão, é mais fácil. Mais fácil é você comprar um Vectra Hatch GT. Bom, sobre o motor. Tá. O objetivo aqui hoje não é deixar ele brilhando. Claro. É deixar ele limpo para a gente começar a ver o tempo. Para o Aldo quando chegar aqui não sair correndo. É isso aí, é isso aí. Agora a gente pode deixar secar. É, eu vou secar ele agora com o soprador. Boa. Ô, Ortega, o Aldo vem aqui? Vem agora? Tá vindo já? Vindo. Boa. Enquanto o Aldo fica trabalhando na frente, a gente fica trabalhando atrás, no meio. É tudo sujeira isso aqui. Hum? É tudo sujeira. É. Olha isso, olha a razeira, ó. Uhum. Vou pegar um pedacinho aqui. Ah! 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 Vai ficar limpinho. Vai ficar limpinho. Vai sim. A hora que meter o panão mesmo, que a gente meter a mão. Não, não passou nada, né? Só tá lavando os detalhes. Aqui não vai esportar a mão depois, tirar tudo. Extra! Ó, nós vamos comprar só um V, hein? Quebrado, hein? Quem tiver o emblema Vectra quebrado, manda pra nós que a gente vai aproveitar o V pra não tirar do lugar. Olha como ele acompanha aqui esse vinco, olha. Ele fica meio tortinho, né? E aqui meio descendo e aqui meio subindo pra acompanhar o... Vectra! Vectra! Bom, aqui no canal, de vez em quando a gente resolve alguns mistérios, mas vira e mexe aparece outro, né? Hoje começou mais um. O que o rover foi fazer no Amapá? Trabalhar. Na Serra do Navio? A Serra do Navio? Esqueci o nome da cidade. Era a maior reserva de manganês do Brasil. Eu acho que chama Serra do Navio, sabe por quê? O manganês foi embora tudo de navio. Oh, o Mioquina. 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 Vamos lá. 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 É, Ortega. A águia branca pousou. Agora. A águia branca. Arpia. A arpia pousou. Sabe o que eu acho? Esse carro vai ficar bonito. Mas dá lá. A águia não é branca, mas tem aquele penacho branco lá. Vai ficar bonitão. Vai ficar bonito. Vai ficar bonito. E assim, o branco é a cor que você fica com os vincos Com o desenho do carro mais à mostra Cor escura ele dá uma apagada aqui no brilho Eu via isso muito no cálibra Isso quando era novo, os cálibras lá Você viu o cálibra branco Toda aquela fluidez das linhas Aí você pegava o verde, o próprio vermelho Que era muito brilhante O preto, ele dava uma apagada Esse carro polido Eu também acho que vão ser os dois para-choques E essa moldura Essa moldura aqui Aqui a tampa, eu tô pensando, tem que fazer um retoque Martelinho e retoquinho Micro retoque Essa moldura Essa moldura acha nova ou não, será? Essa moldura da placa É Saiu em tanto carro Se fosse astra, o Vini ia ter Mas é vectra complicou Mas o Vini tem tanta peça Que pode ser que tenha vindo uma por engano Num lote de peça de astra Vem uma de vectra Mesma de astra Então manda uma meia dúzia para nós Aqui, olha o teto O teto foi só metade Eu esfrego a outra metade Hoje eu fiz treino de braço Eu tô com o braço meio zoado Vamos lá Olha, mas aqui tá até Tá até áspero, né? Tá craquelento mesmo Olha, aqui precisa deixar agir um pouco mesmo Vai, joga O carro vai ficar lindo Como eu falei Deus ajuda os loucos O nosso compromisso de sempre Trazer uma novidade Boa Você trouxe a massinha do barba-papa É isso? Essa daqui é a Clay Bar Clay Bar Clay Bar Depois que você lavou o carro Lavou, lavou, lavou Você vai falar Tá limpo Aí você começa a passar com ela Vai tirar os micro-resíduos É isso aí Olha, esse teto aqui, olha Ah Deixa eu ver uma coisa aqui Aqui é uma sujeira ou é um... Ah O para-choque amarelou, né? É Mas isso aí tem que aplicar com o carro seco, né? Não Pode ser um... É lubrificado É Antigamente o pessoal usava a massa de vidro Aí a massa de vidro é com o carro seco Entendi É... Essa daqui é... É lubrificada É lubrificada Com esse treco mesmo aí Tem um líquido... Que é específico Próprio pra isso Tem gente que lubrifica com shampoo mesmo Tá Mas ó Vamos pegar um caso aqui, ó Uhum Vamos ver que ele já tá... Já parece que tá branco Aqui, ó Vamos fazer aqui, ó Vamos fazer aqui, ó Então, ó Tipo aqui assim, ó Isso Olha só Soltando a sujeira, ó Começando a ficar marrom já Aqui, ó Consegue ver esses pintinhos aqui? Sim Já liu que sabia... O que faz com que é ruim? Aquela sensação de aferência na perfície? Passa a mão aqui agora Ó Lisinho Parece que acabou de pintar É Nossa, impressionante Aqui tá áspero E aqui tá lisinho É, então Passa um pouco de água aqui Meu, vende isso aí em tolete de 50 quilos Porque vai precisar pro carro Vai precisar Mas aí você lava ele, é isso? Não Essa daqui Essa massa, conforme você vai usando ela Você vai jogando fora Isso, tá ficando todas as impurezas aqui Tá Você consegue dobrar Porque a outra parte tá limpa Tipo papel bom Só que você vai dobrando só pra um lado Entendi Olha Ela tira tudo mesmo, hein Ela tira tudo, ó Chega aqui perto Nesse pontinho de corrosão Aqui aparentemente raspou alguma coisa Que tirou a tinta E ela deu uma pequena corrosão Olha que legal Ó Fiz ele assim dá pra você fazer Esta é a família Barba papá É, aqui, ó Como tem muito Eu acho que ainda precisava um pano E depois entrar com ela, né Ela não é pra tirar esse grossão assim, né É, lá Ó Se você ficar assim vai um 50 quilos de De material que eu Que eu caçulei Esse Ó Que legal Clay bar Porque saiu um barro Meu irmão Depois, ó É Ó Que legal Vamos pegar aqui, ó Pegar um pedacinho Bem rosinha E é cheiroso ele, hein Ah, esse treco aí Que você colocou Ó Ó Meu, isso aqui vicia, viu Você fica o dia inteiro Querendo passar o Clay bar E olha como ela fica depois E eu tô passando com a mão esquerda, né Legal, né Muito legal Fica lisinho, lisinho, lisinho Rodrigo, joga uma aguinha de leve aqui, ó Joga Aqui, ó Joga um pouquinho aqui Só pra eu ver o meu serviço É, só um tiquinho aqui, ó Só pra ver a minha belezura Aqui, ó Eu tô preparando uma outra aqui, ó Vem como isso? Vem uma... É uma barra Terra Uma barra Hã? Terra Terra Coeira que grudou Sereno Ó Ortega, puxa a máquina aí pra mim, por favor Só um pouquinho Boa Bom, você tampou Fechou o capô Já tá seco? Fechou O Ortega fechou É? Tá pronto já pro... Agora acho que é pra tacar a água mesmo Porque Não vai ser nessa primeira Que a gente vai conseguir Desencarvir de uma vez, né Cara, mas ó Tem esse para-choque que tá meio nojento, amarelo Tá ficando com uma linha bonita, hein? Né? Ficando legal, legal, legal Se vai funcionar Se vai funcionar, né? Se funcionar Se funcionar Costuma funcionar, né? Não costuma descer Não Ele baba Gasta muito Mas ele não Não dá Não dá zica, não Não Não, a verdade seja dita Um carro Um carro Robusto Robusto Né? Bom, vou fazer mais um corte aqui Bom, retomando aqui O Tega tava limpando essa moldura Mas essa moldura a gente vai Trocar, né? Porque ela tá quebrada em dois pontos Vai dar aula Mas dá pra arrumar Mas já tá trincada Se a gente tem outra Esse carro produziu tanto, né? Melhor trocar E por uma sem trinco Depois você arruma Cola e descola de novo O pior é a pintura, né? O para-choque que eu falei Tava bem amarelado Joga o amarelado aí Tá saindo Como chama isso? Moldura da placa Vectra, é isso? Deve ser Vamos ver aqui Vai pra dois mil Moldura Isso aí muda Nos face lifts, será? Eu acho que não Eu também acho que não Acho que essa daqui é a Do Vectra Ó Ele já botou dois mil Que ele comprometeu Ó Show? Achei, ó As original? Achei paralelinha Nesse preço aqui, ó 144 pilas Dá uma olhada Vai ser paralelinha Só um pouquinho, né? Vendido por Nex Importados É um importador Então não deve ser Deve ser importado Vamos ver se a gente ache o original Aqui, ó Ó, muda Porque ele coloca aqui De dois mil a dois mil e cinco Então é só do Do dois mil É Do dois mil e em diante Essa daqui Modelo original Modelo original Não é original O Mercado Livre Tá falhando com você, né? Por quê? Ele devia só te indicar Os original Ah, é Já podia ter um filtro De inteligência Já direto A gente põe no filtro Maior preço Tira os mais Tira os mais Tira diferente De dois mil e três mil e três mil E tem Uma aqui Que deve ser Peraí A gente não pode entrar Nessa de preço Porque às vezes O cara coloca A mesma Com preço bem alto O cara acha que é original A peça não original Importada Essa daqui Quinhentos e tantos reais É a mesma coisa Da outra É, tem de todo preço A mesma peça Engraçado, né? Às vezes eu tenho impressão Original Só com tinta Não, não achei Tem uma aí com preço bem alto Mas que aparentemente É a mesma Dos outros anúncios Eu tenho impressão Que tem gente Que anuncia a mesma peça Com vários preços diferentes Pra ver o que pega Pra ver o que Ah, eu quero a mais barata Pum, pegou Eu quero a mais cara Pum, pegou Eu não quero nem a mais barata Nem a mais cara Pega a outra, né? Temos pra todos os gostos A mesma peça Quer pagar quanto? Você quer pagar quanto? É bem isso Quer pagar quanto? Isso não pode acontecer Com a lei bar, tá? Então já fica uma lição Pro senhor Não deixe cair Porque ela justamente Tira toda a sujeira Ah E aí Quando ela E gruda nela Então se você Deixa ela cair no chão Esquece Já essa daqui já era Descarta Mas olha só A diferença que já está dando A parte de baixo dele É Ainda Ele veio com uma roda Uma roda Mas será que ela é a mesma? Não é Só que deve estar apurada Cadê? 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 Essa roda? Cadê a certa lote também Essa roda Faz todo sentido Firestone 18570 R14 Então o carro agora tem Estepe original e manual Estepe original e manual Vou até pegar o manual ali Pra gente mostrar Que aquele dia no susto lá Do leilão A gente não Não mostrou o manual Não é? Estepe manual Tem chave reserva? Não Não tinha nem a chave dele Quanto mais reserva Agora a gente pode fazer Uma chave reserva Se vocês fizerem Muita questão Olha como ficou bonito O nosso passatão aí E lá E lá E lá E lá E lá E lá Aqui ó Orca Veículos A sua A concessionária Completa No pistão sul De Itaguatinga Vamos levar ali Pra ver Uia Uia Caiu um troço Desse aqui Só um chapéu de sol Viu? Como é um chapéu de sol? Um chapéu de sol alto Assim É, aqui tentaram arrombar Né? Tentaram Forçaram aqui Aham É Aí vai ter que dar Uma marteladinha Aliás, forçaram não Forçaram de verdade Aí entortou até aqui É Aí voltaram né Pro homem Não é Aparentemente isso Que vandalismo Gratuito Vamos Motor já deu uma secada Uhum Eu limpei a mel Acabei de mandar mensagem Perguntando Onde ele está Ótega Apareceu o comprador Para as rodas Que eu vi que você anunciou elas Então A gente começou A ter que trazer algumas pessoas Começaram a negociar Só que aí um estava longe E o frete não valeu a pena Entendi Aqui tem um CD Será que tem aqui CD Não acredito Ele sofrendo ontem Olha o que tinha aqui Sofrendo ontem pra quê? Pra fazer a chave Tinha o código da chave Manuais aqui Eles não trazem mais o nome Do primeiro proprietário Papel Ele vem naquele termo de garantia E só vem aqui Ah não, está aqui Falei besteira Departamento de Polícia Federal Setor Policial Sul Brasília Tirado na Orca Veículos E aqui Os carimbos Aqui A revisão Primeira revisão Brasília DF Zero E depois Em 29 de maio De 2000 Também na Orca E depois não fez mais revisão Ou pelo menos Não 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 foi Não foi Registrado a revisão Você não pode mostrar os dados Não É, mas em 2005 Ele fez um Fez uma revisão De um real Pra trocar luzes Ah Em Brasília Em Brasília Ó Dá uma arrumadinha pra mim aqui Coloco uma mão só Vamos mostrar aquilo lá Que a gente não mostrou ainda Quilometragem do carro A gente não falou ainda Não, mas conta Eu Furtamos e erramos Todo mundo Todo mundo errou Todo mundo errou bem errado O que chegou mais perto Fui eu Por conta Tá sem bateria Tá desligado Por conta desse volante Aqui, ó O volante tá soltando já A borracha Apesar do interior original O volante tá Essa borracha tá Eu chego a soltar Aqui em alguns opalas Mas tá vendo a textura original Textura original Sumiu Né Então eu falei Ou esse carro tem uma Clometragem muito alta Ou O dono tinha um ácido úrico Violento Que atacava aqui O volante É Depois a gente vê aqui O estado do O estado daqui do Da bilha do câmbio Das borrachas Eu chutei 180 mil Não foi 180 Você chutou 161 Porque o Vectra Verde Tava com 161 Tá Eu falei 180 Você 161 E você 110 110 Foi o que Falei mais feio Você pode me prestar a chave Por favor Só virar Ó lá Ah não Cadê a chave Pode, pode Tá no meu bolso Ah, tá no seu bolso Não precisa dar Ah, peraí, peraí Não precisa É só virar a luz É? Aqui, ó Ah, porque tá com a bater Então vai, vira a luz Tcharam 294 mil 294 mil 254 quilômetros É rodado para Dedéu, hein? Não, mas mostra O banco não tem um rasgo Olha os bancos Novos, carpete Tá muito bom Eu acho que realmente É muito Deve ser muita estrada Rodou muito Pegou muita estrada, né? Mas 294 mil Com certeza é o carro É a brisa original É o carro mais rodado Que a gente tem na coleção Certamente Eu falei, não é possível Não pode, eu olhei, olhei Eu falei, não é possível É o Aldo? Eu acho que é Nessa rua aqui Ah Aê, chegaram reforços Que beleza Deixa eu pegar uma água aqui Vai molhar aí Vamos, vamos, vamos Olha o homem aí Olha o homem aí Hoje não é sábado ainda Para a gente tomar banho Falei para não me molhar, não E aí, Aldão? Como vai? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia? Olha que bonitinha a estrada Aqui, olha Beleza Aldão? O Aldo Parado na Polícia Federal Há sei lá quanto tempo Você acha que vai funcionar ou não? Funciona Funciona? Gosto de cara otimista Assim Sim, na hora que foi descer do guincho Já vazando gasolina Lá no tanque Não sei se É Joguei uma água aqui Para facilitar o seu trabalho Vai ficar mais emocionante Eu joguei uma água, tá? Mas já sequei Joguei, bateu um ar aqui Ele secou Não tem uma umidade nele Já pôs bateria nele ou já pôs? Essa bateria, não Eu estava sem O Jafa que conseguiu uma bateria aí Para a gente quebrar o galho Deu bateria nele já não? Não Não, não tivemos coragem Trouxemos óleo O roxê é assim, é? Mas vai saber, né? Temos aqui um kit de boas-vindas Para todo carro novo, né? Para todo carro que a gente compra Então é filtro de combustível Filtro de gasolina Óleo Ó Vamos começar a diversão aí Para onde você acha melhor? Quer ver o combustível lá? Estou sem chave, não é? Porque tem que lá depois voltar É Eu estou trazendo uma peça para a estrada E eu estou achando Eu vou tirar e deixar um tom nele Aí o cara reconciona Ah, você está levando ele lá Não, tirado Não, está sem gasolina Ah é, está sem gasolina Verdade Por causa do tanque está Está furado Vamos dar uma olhada no tanque? Vamos Olha o jacaré Bom, hoje é véspera de feriado E daqui a pouco eu vou sair daqui Porque eu vou pegar a estrada Hum, essa foi terrível, né? Doeu até no Meu baço aqui Aquela pontada esplênica O que você está rindo aí, Rodrigo? Vai acender a luz de injeção Eu acho que vai acender a luz de injeção GM, luz de injeção combina, né? Você viu alguma coisa solta aí, ô? Tem a sonda, se ali for o lugar da sonda lâmbida, olha lá Está sem Tem nem, se for, não tenho bem certeza Ah não, ela está aqui Ela está aqui, olha E o que é aquilo ali? Sei lá, aqui, né? É Eu sei lá o que vem aqui Está vendo se é a bomba, Roussa É, a bomba parece que não acordou Mas eu já tinha pesquisado lá Onde eu peguei esse material Tem a bomba E aí a gente consegue pegar rapidinho 5 minutos e a gente pega lá Isso é do porta-malas, né? Está meio úmido aí Deixa de estar úmido Bom, a gente não pretende ter um Um condicionador de ar eletrolux, né? Então, lixo Vamos ter um lixo aqui Um lixo Esse cinto de segurança atrás Parece que ele nem nunca usou É Né? Parece Será que não trocaram o painel? Não, né? Não, não O volante está compatível E está muito baixo A quilometragem? Não, está muito alta 294 mil É esse mesmo Hã? Esse é esse mesmo Que ano que ele é? Esse é 2 mil Ah, é isso mesmo Essa aí é 2 mil e 5 Já está com 330 Eita Mas não para, né? Ah, ele tem aqui um build sheet Atrás aqui, ó A gente vai olhar É, ele tem um adesivo lá Com alguma informação Depois a gente vê Depois a gente vai terminar A gente olha lá Tem um martelinho lá pra mim? Peraí, peraí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a bomba está terminada Serviço? Caramba, olha Vai ter que dar uma Já virou Tem bomba ali? É, vai ter uma Vai nascer uma vida aí Faz tempo, a gente O gado não secou Hã? Faz tempo A mangueira também está podra Olha, a mangueira Olha a cobra Rapaz Esse é o xaropinho Falou Rapaz Você empolgou lá dentro? Hã? Você filmou lá dentro? Filmei aqui, ó Isso Põe aí, vai lá e fora Põe pra lá Põe pra fora aqui, ó Tô segurando o banco Pra ele Essa aqui? Olha lá dentro, olha Olha aí Nossa Aqui vai ter que meter outra gasolina Então deixar amolecer aí dentro Aham Se tá aqui é ferro ou é plástico? Plástico Só licença Tem que meter uma gasolina aí dentro Deixar amolecer um pouco Pra tirar com a mangueira mesmo Jogar o que? Um pouco de gasolina? É Já pega aí Tem aí já Lá vim Deixa ela aberta aqui Vou levar a bomba Tem que trocar Trocar o kit tudo, né? Não Segura um pouco o banco O sinal daí Não tem podre, né? Terra do Jack É esse aqui Não tem podre Tá bom Deixa eu ver o que tá escrito aqui Ah, Jack Tá aqui, ó 21 e 35 3 do 11 de 99 É, ele é 99 É, ele é 99 2 mil Ah, 3 do 11 de 99 Faz um barulho Não faz um barulho no motor 3 do 11 de 99 É Daqui dois dias Hoje é dia 1 do 11, né? Daqui dois dias Ele faz 24 anos Ou seja, o dia que vocês assistirem aqui Porque a gente já tem uns vídeos programados Ele já vai ter feito 24 anos 1, 2, 3 Vai É, ó Olha, a bateria tá afogada Tem que pegar uma 10 Tá com maçã, né? Tá, né? Pega uma carinha aí Tá, uma carinha Tá bonzinho, né? Tá bonzinho Tá meio encardido só Mas depois de lavar umas 30 vezes vai ficar bom Ortega Hoje é quarta-feira Quarta-feira Sexta-feira, se ele estiver aqui Você pode fazer um favor pra mim? É Comprar um bolo de aniversário E cantar parabéns pra ele Ah, é Exato de... 3 do 11 de 99 Sério? Vai fazer 24 anos Claro Tem que cortar o bolo no capô É Tem que cortar o bolo em cima do capô aqui É E um bolo com chantilly pra ficar branquinho assim Peraí Ah, peraí, peraí Dá partida agora pra mim ver Tá bom? Ó O que a gente tem Vai, dá partida Opa Sai de cima, velho Sai de cima Por isso os homens vivem menos Episódio 47 Dá pra segurar na partida Olha, parece que é amigo meu que é meu pobre demais Vai de novo Vai de novo Aê Tá quase Ó, já virou Tá aí, por tudo? Vai de novo Deixa eu pegar uma aqui Os dois também devem estar travados Ele vai se travar Vai Parece os carros do Didi Ó Acho que é um de baixo da margem Agora vai dar um estouro Não, não dá ainda não Porque nós vamos sair de perto Vai Pode segurar Tá bom Boa Tá vivo Tá vivo, tá vivo Que beleza Tá vivo, tá vivo Tá vivo, tá vivo Tá vivo Tá vivo Eu tenho uma ideia maluca Uma ideia maluca Uma ideia maluca? Conta Qual? Eu vou lavar esse aqui Vou lavar esse aqui Deixar uma peça para fazer o que eu estou querendo fazer Aí eu volto aí Você já volta aqui? Não Vamos tão rápido A gente vai pegar uma peça desse aí E só não se for Caramba, vamos ver Ó Ó Ó Credo Pode jogar fora Aqui Eu vou tomar fazendo uma bomba Olha Nossa Bicho Olha isso Caraca Olha Essa bomba estava morta Estava enterrada Já Não estava só morta Foi exumada, né A bomba Tá 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 Valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Bom, girou Girou Vamos sacar aquela fumaçaiada de lá Porque Estava limpinho pelo menos Eu acho que vai dar bom Ô Rodrigo Esses faróis aqui Eles são de plástico, né Isso aqui dá polimento, né Dá, dá A única coisa chata é esse lado aqui, ó Olha o reparo que fizeram É Mas tem gente que faz esse reparo aí Tem, tem Mas pior que ele tá firminho, ó É Ó Tá feio, mas tá legal Valeu Ele precisa voltar pra poder manobrar o carro É, é Não, ele vai voltar Ele vai achar a bomba e já vai Boa Bom pessoal, a gente fez mais um corte aqui A gente tava na expectativa do Aldo chegar com a bomba de combustível Mas ele vai demorar um pouco Hoje é véspera de feriado aí Capaz dele chegar só no final da tarde Então a gente vai encerrar Esse Primeiro vídeo aí de limpeza do Vectra Ele já tá com uma cara bem mais Bem mais apresentável, né Já tá bem menos encardido Tá só sujo agora, né Olha só Olha só Ó Aqui que você fez a Descontaminação com a clay bar Já começou, né Primeira aula Tem até um brilho básico Tem, ó Cara, eu acho que Eu fiquei animado, cara Porque Ele não ficou completamente no sol Que nem os outros carros que a gente viu de parte Uhum Ele tá com brilho aqui Ele não tá queimado É, não tá queimado, Bernice Bom, ele já tá aqui A gente já viu que ele funciona, né É... A gente já viu que ele foi feito no dia 3 de novembro de 1999 Ou seja, ele foi feito no século passado, hein É um carro do século passado E a gente tá aqui Evoluindo aos poucos O que que eu tô imaginando agora Que eu não sei Vai mudando, né Vai funcionando direitinho A gente deixar a mecânica direito Vai ser limpar, 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 limpar Depois dá um trato nos faróis, né Que tão bem tal Dá um trato nas lanternas Vai ter que pintar os dois para-choques Hum... Sabe o que eu acho? Depois de limpar a clay bar Eu acho que devia vir com um martelinho Pode ser Pode ser E aí depois faz os retoques, né Sim Porque vai ter que fazer essa moldura traseira É... O traseiro pode até ser que salve Mas o dianteiro tá todo trincado, né O dianteiro tá mais feio, ó Esse aí não vai ter jeito Esse aí vai ter que pintar E... Higienização interna E a gente tem um carro Um carro... Um carro... Um carro funcionando, né Funcionando e funcional, né Um carro que muito... Serve muito pro dia a dia, hein É... Bom... Acho que não foi de todo ruim não, né Por enquanto não, né Eu ainda não me conformo Eu juro O interior desse carro... Cara... Isso é sem explicação, cara Não dá, não dá Era um motorista muito leve Olha a espuma do banco Muito amassado Espuma do banco Motorista... O traseiro Não era um paciente do doutor, não Não... Olha o cinto de segurança aqui, ó Então... Mas sabe por quê, né Porque o cara não sentava no banco Ele sentava no banquinho Não, ali a gente só coloca pra escolher Mas olha o banco dele Cara... Sei lá Bom... É... Cara boa Tá com a cara boa A gente tem as calotas Tô com dó de tirar do plástico Mas tem as calotas novinhas Ah... Vamos tentar restaurar essas É... Essa aqui vai ser mais complicada, né Ah... Eu acho que de repente a gente achar mais calota dela É mais tempo do que... Mais rápido do que a gente fazer isso, né É... Agora só pra fechar Nos nossos carros de leilão, né Aqui a gente já viu o que vai fazer A segunda leva? Hã? É... A segunda leva, você quer dizer O rover... O rover a gente vai mexer É... É... Mais pra frente, né Vai atrasar um pouquinho Vai atrasar um pouquinho Mas a gente vai pegar E o... E o Opala a gente tá indo lá pelo sítio Tá indo em paralelo Lá Então tá dando uma largada aí no Vectra Fantasma O Gasparzinho No Gasparzinho Vectra É... E agora a gente vai correr atrás das pecinhas A gente... A gente... A gente... Nesses dias de feriado vamos ficar fuçando um monte de coisa aí E no próximo vídeo vocês já vão ver ele bem... Bem mais legal, bem mais bonito Beleza? Rodrigo, muito obrigado Valeu Muito obrigado pela trabalheira ontem das chaves Ortega Muito bom, muito obrigado Obrigado Vamos encerrar aqui, ó De novo, né Acho que pra gente tá bom, né Estamos fazendo conteúdo Vamos ter mais um carro pra usar Um carro diferente e tal Se fosse pra pessoa querer ganhar dinheiro Eu acho que não dava bom não, né Mas vocês vão ver tudo Nessa sequência de vídeo Pra isso, pra não perder nada Se inscreva no canal Eu vou deixar aqui mais uma vez Algum lugar da tela aqui O link pra você assistir o vídeo Do dia que a gente comprou esses carros Lá no meu escritório A gente foi participando do leilão Mostrando tudo o que acontecia Assiste de novo Pra você dar sequência aí Nessa saga da segunda leva de carros e leilão Segunda e última, Rodrigo? Lógico que não Ó, aqui na tela Aqui em algum lugar Tchau